Segura, Paulote! Gostosão! Olha, Juliano! Eu vou contar a minha história! Eu vou contar! Não fez... Não fez... Colocar o meu chapéu para usar seus liv Snake Deixa de ser campeão e morrer o imagem Não fez... Colocar o meu chapéu para usar seus liv Trevor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL